Via, saiba tudo nesse vídeo, saiba tudo o que eu consegui encontrar na internet sobre a Via. A gente vai falar dela, vou te mostrar aqui quais são as lojas que se compõem, como é que estão os índices, como é que estão a cotação e muito mais. Então venha comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Petro Siqueira, mais uma vez fazendo conteúdo para você. É um prazer fazer vídeos, mas vamos falar de Via. O nome é Via apenas, era antiga Via Varejo, o nome dela é Via. Saiba tudo o que eu consegui encontrar na internet para compartilhar com você tudo o que eu acho importante você saber sobre Via. O foco aqui é a gente ganhar dinheiro com ações na Bolsa de Valores, então vamos continuar esse projeto aí, fazer o pessoal ganhar dinheiro. Este vídeo é de caráter educacional. E a Levante, a parceira do canal, ela deixou aqui embaixo um informativo de update sobre a Via. Então baixa lá o relatório que é gratuito, mas assiste primeiro o vídeo, depois que você acabar de assistir esse vídeo, baixa lá o relatório da Levante, que está muito bom, tem mais informações sobre a Via. Aportes, isso daqui tem que acontecer todos os meses de forma constante. Os aportes é o dinheiro que você vai destinar para comprar ações, para comprar os seus ativos, para engordar a sua carteira, para lá na frente você colher os frutos deste projeto. A Via, bom, ela é uma empresa varejista, é comércio de varejo, e ela foi fundada em 2010. A Via é uma empresa brasileira. Então ela é responsável por redes de lojas, que inclui aqui Casas Bahia, Casas Bahia é bem famosa, ponto, e as respectivas lojas virtuais, fabricantes de imóveis, partira, além de administradora do site e-commerce, extra.com. Então quando você compra a Via, você está colocando mais de uma loja, mais do que Casas Bahia, dentro da sua carteira. A Via está custando hoje R$0,89, ou seja, com menos de R$1, você consegue comprar essa ação aqui, Via 3. Então veja, com menos de R$1, você consegue investir, então não dá para dizer que não tem dinheiro, R$1 que todo mundo consegue ter na sua vida. Então as Casas Bahia, eu pesquisei notícia aqui nas últimas horas, e ela fecha, o grupo das Casas Bahia, Via 3, ela fecha em queda de 18,9%. Então a ação está em queda. O que isso significa? Pode ser oportunidade? Sim, quem souber, a estratégia é correta, que compra uma ação na queda, e espera subir, pode sim ganhar dinheiro com esta forma de operar, com esses trades, com esse esquema de comprar na baixa e vender na alta. Dá para ganhar dinheiro sim, mas tem que estudar, tem que saber fazer. A Via tem um tag along de 100%, isso aqui é importante, você saber o tag along das empresas. o PL menos 123, um VPA de 2,88, e um ROE menos 25,05. Algumas informações eu vou parar para dar um destaque, por exemplo, o ROE. O ROE, vamos relembrar o que é o ROE, o ROE é um indicativo de retorno do dinheiro que você investiu, e esse ROE aqui está atrelado aos dividendos que são pagos. Então, quando o ROE é alto, quer dizer que uma empresa está pagando bastante dividendos. Esse dado é importantíssimo. O ROE também está negativo de menos 3,50. E aqui os dividendos pagos, os últimos dividendos. Lembra que o ROE estava negativo? Olha só, ROE negativo. Por quê? Porque ela não está pagando dividendos. O último dividendo que a VIA pagou foi no ano de 2018 e foi no valor de R$0,01. Então, para quem investir em VIA, saiba que é uma ação que você vai comprar para esperar subir. É uma ação que você acredita aí num retorno do mercado, do varejo. Por quê? Estamos passando por dificuldades com o setor de varejo. Um outro pagamento foi de juros sob capital próprio, aqui no caso R$0,02, que foi no ano de 2017. Então, não pagou 2019, não pagou 2020, não pagou 2023, não pagou. Então, os últimos pagamentos foram 2017 e 2018. Está certo? Payout também aqui está zerado. Por quê? Porque não está pagando dividendos. Veja que eu estou te falando que VIA é uma ação para comprar e esperar mudar o cenário do Brasil. O comércio está difícil, a inflação está alta, o dinheiro está escasso, o pessoal não está comprando, o pessoal não está gastando dinheiro. A VIA está inserida no novo mercado. Os concorrentes de VIA, Magazine Luiza é uma concorrente, Mercado Livre, Amazon, então está difícil ir para o comércio no mundo todo, diria assim. E a VIA é consumo cíclico. Empresas que vendem produtos de linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas, então consumo cíclico. Como a população não está consumindo, a empresa não está tendo tantos lucros assim como gostaria. Inflação alta prejudica também o comércio, o varejo. Aqui temos um balanço patrimonial dos ativos e passivos. Você percebe que em 2022, a informação está aqui de ativo circulante, está bem próximo dos ativos não circulantes e o passivo circulante também está bem alto. Olha só, passivo circulante. Passivo é o que a empresa está devendo. E aqui o passivo não circulante. O patrimônio líquido está baixo aqui em relação ao ativo circulante e ao ativo não circulante. Você percebe que esse desenho aqui de 2022 é um pouco diferente dos outros desenhos dos anos anteriores. Porque vivemos numa situação difícil, por enquanto, para o varejo, mas como estou te falando, quem investir em via é para longo prazo esperar voltar a economia a crescer, a bombar. Questões de negócios. Não tem problema nenhum. Veja só, havia uma ação que tem bastante liquidez. Aqui 549,289 são a quantidade de negócios que circularam aí nos últimos dias em relação à compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Então está tranquilo aqui. É uma ação que você consegue entrar e sair bem rápido. Uma frase aí para a gente pensar. Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Então se você quiser investir, é uma jornada às vezes para a vida toda. Então você vai plantar sua árvore para lá na frente colher os seus frutos, desfrutar da sombra e vai deixar também para os seus herdeiros. Contas. Vamos fazer contas. A via. Então para você comprar 100 mil ações, veja, muitas ações, 100 mil ações de via, você teria que desembolsar hoje 89 mil reais. Por quê? Porque a ação de via está 89 centavos. Então, como a ação é barata, você consegue comprar muitas ações. Então 100 mil ações, você desembolsa 89 mil reais. E considerando aquele juros sobre capital próprio que foi pago lá em 2018, 2017, 2018, praticamente pagou quase a mesma coisa, você teria recebido 2 mil reais de proventos, de juros sobre capital próprio e dividendos. Está certo? Então, ela vai voltar a pagar? Se voltar a ter lucro, se voltar a bombar, vai voltar a pagar. Você viu lá que por enquanto não está pagando dividendos. Esta é a cara do investidor que gosta de investir para receber dinheiro, para ter lucro na bolsa de valores. E é o que eu procuro aqui ensinar para você nesse canal, como você pode ter lucro com investimentos. lembrando que tem aqui um informativo que a Levante preparou, totalmente gratuito, e ela visualiza aí um update, ou seja, potencial de valorização e também fala o preço justo que a via deveria estar sendo negociada. Você lembra que a via, vamos voltar lá para você relembrar. Olha só, voltando aqui, a via hoje custa R$ 0,89. Está aqui a cotação. Então, tem potencial desse valor aqui aumentar? Você ganhar dinheiro, comprar por R$ 0,89 e vender a R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00 e R$ 4,00? Vai lá no relatório, então, que a Levante preparou, que eles falam justamente sobre isso, sobre um potencial de valorização e sobre qual seria o preço justo da via hoje. Está certo? Baixa o relatório aí. deixe um comentário, seu comentário é muito importante, a gente lê os comentários, responde, faz vídeo com base no que vocês perguntam. Deixe um joinha e compartilhe esse vídeo. Sou o Peterson Siqueira e eu te vejo no próximo vídeo. e aí Legenda por Sônia Ruberti